A família estão sofrendo ameaças. A produção é dela, Laísa Lopes, e você compere agora na reportagem que é exclusiva do Manuel de Oliveira. Tudo que você precisa fazer, solicitar o aplicativo, a empresa compra, vende pra você e com reembolso obtido, é dividido no lucro entre você e entre a empresa. Inicialmente pra entrar você ganhou um valor de 20 reais, depois esse valor eu fui trabalhando, e aí eu mexi um valor mais alto, um valor aí de 20 mil reais, 900 reais, que aí foi bom, a plataforma caiu. Não, peraí que eu tô fazendo um chocolate aqui, esse aqui. Peraí, tá ouvindo ali. Realmente em massa, a gente tem informações aqui que tem um grupo desses golpistas que tinham mais de 38 grupos de pessoas ativas, e como você vê, hoje a gente tá atendendo aí. E com mais de 13 mil pessoas, então é um número muito baixo ainda, perto de todo mundo que sofreu essa grave ilusão aí contra os seus direitos. E eles simplesmente querem forçar dinheiro de volta, né? Foram enganados, foram ludibriados, e a gente tá atendendo. O suposto esquema milionário era feito através de uma plataforma onde os investidores colocavam dinheiro, e o retorno viria em pouco tempo. O produto de 120 reais lhe dá um retorno de 4,20 reais por dia. O produto de 350 reais dá um retorno de 2,25 reais por dia. O produto de 700 reais dá um retorno de 26,25 reais por dia. Essa tabela montada pelos suspeitos mostra a promessa de um retorno alto e chamativo. Caso o investidor colocasse 41 mil reais de dinheiro, ele conseguiria mais de 5 mil reais a cada 3 dias. E no final do mês, teria um lucro de mais de 55 mil reais. Após a reportagem ser exibida aqui na Record TV, um dos supostos golpistas fez questão de nos procurar. Nós viemos até a casa dele. Estou falando do Alexandre. Agora nós vamos escutar qual é a versão dele em toda essa história. Alexandre, primeiramente, qual era a sua função dentro da empresa? A minha função designada há cerca de um mês e meio depois da plataforma foi como gerente, gerente regional. Então, por eu ter sido um dos primeiros a entrar no aplicativo, através de SMS que eu recebi da operadora, eles me decretaram como gerente até mesmo por questão de confiança. Então, praticamente, metade das pessoas que entraram na plataforma, eles respondiam para mim. Todos eles acham que eu sou o dono do aplicativo, que eu apliquei o golpe, sendo que todo mundo foi vítima. Durante a entrevista exclusiva, Alexandre diz que trabalhava para uma mulher de Singapura chamada Maia. Segundo ele, ela comandava todas as operações. O chefe, supostamente, era um presidente, quem nunca foi anunciado o nome dele, eles mandaram o vídeo, supostamente, como se fosse a sede da Conect, com o emblema e tudo na parede. Não tinha como eu saber que era uma pirâmide. E a pessoa que falava comigo era uma suposta Maia. Ela se apresentava como chinesa, mas que morava em Singapura, a empresa ficava em Singapura. Alexandre explica como funcionava o suposto esquema de restituição de impostos dos produtos que eram anunciados online. Fica era uma coisa legal, se apresentavam como marketing multinível. A gente sacava o dinheiro a qualquer hora, a qualquer dia. Ninguém ganhava com o investimento do outro. A pessoa ia indicar, a pessoa ia entrar e investir, não ganhava nada. Supostamente, eu ganhava com as vendas que ela fazia dentro do aplicativo. Então, não tinha como eu desconfiar que era uma pirâmide financeira. O homem que afirma ter caído em um golpe aparecia em várias propagandas da plataforma. A pessoa ia indicar que a pessoa ia levar o seu corpo. A pessoa ia levar o seu corpo. A pessoa ia levar o seu corpo, a pessoa ia levar o seu corpo. A pessoa ia levar o seu corpo. Os vídeos eram obrigatórios. Inclusive, os primeiros vídeos que eu fiz foi com toda a minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, todo mundo entrou. Todos. A princípio, eu pensei que os vídeos eram para passar segurança para eles, que a gente realmente estava fazendo isso, que o dinheiro gasto era da suporta empresa. No final da entrevista, Alexandre afirma que ele e a família estão recebendo ameaças. A minha vida está destruída. Tá bom. Minha família está toda ameaçada. De morte. Eu não consigo mais ficar em frente de casa. Mais uma vez tentamos entrar em contato com Thalita, acusada de ser articuladora do suposto golpe. Mas a mulher não atendeu e não respondeu as mensagens da nossa produção. Em um dos vídeos gravados por ela, a certeza do lucro era garantida. Milhão de vezes, vou repetir mais uma vez, não existe risco. Ela vai para a própria forma insegura, ela vai para a forma legalizada, ela vai para a forma que ela está com todos os seus impostos e está dentro de todas as leis brasileiras, tá? Então não tenha medo. As pessoas devem se confiar de promessas de ganho acima dos de mercado. Devem também optar por instituições financeiras já consolidadas, aprovadas pelo Banco Central e registradas na Comissão de Valores Imobiliários. Também nunca devem fazer transferência de valores para a conta de pessoas físicas. Somente devem realizar transferências para a conta de pessoas jurídicas, que são empresas. E aí, todo cuidado é pouco, né, gente? Sextou, eu estou indo nessa. Muito obrigada pela companhia. Bom, boa noite para você, Porta Nova. Muito bom.